Vamos ver quem vai levar 65 dólares na maciota em sua conta do csgo.net que usando o cupom 40major vai pra 91 dólares aproximadamente. Razer 14k! Manda pra mim seu Steam sem Steam Guard aí no sussurro por gentileza. Então vamos lá guys, vamos depositar aqui pro menino. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar basta depositar no csgo.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Seu pagamento foi feito com sucesso. Entrou aqui ó, 100 dólares na conta do inscrito usando... Ó, ele já fortaleceu o saulão usando os cupons antigos ó, sempre um dolinho, dois dolinhos. A hora dele chegou e entrou logo uma paulada de 71 dólares pra ele aqui. Vamos lá guys, vamos escolher uma faquinha pra ele aqui de um 120 doll. Tipo uma classic de 228 dólares. Eu acho que está permitido sonhar alto. Eu acho que está. 1% 1% não foi. De novo. Também não foi. 28% e fé em... Deus meu. É isso. Eu falei que está permitido sonhar alto demais hoje. Eu falei que hoje está permitido sonhar alto. 70 dólares virou uma faca de 228 fuck dólares. Ele merece demais. E compra bem sucedida. Hoje é o dia de sonhar alto meus lindos. Ele não tinha uma faca, ele não tinha uma mísera skin. E ele gosta de skin, sabe como que sabe que a pessoa gosta de skin? Porque ele não tem skin, mas ele compra adesivinhos pra colar nas skins default. Pra ficar parecendo que tem skin. Agora ele tem uma faca, irmão. Olha só, ele joga desde 2014, velho. Enquanto chega essa faquinha? Ele merece mais 50 dólares. Pra gente apenas abrir caixas. A skin que vier já tá bom. O cara cola adesivo em skin default, irmão. Mano, eu vou depositar mais 50 dólares pra esse inscrito. Eu quero fazer um inventariozinho pra ele. Mano, eu vou começar pela mais barata, tá? A mais barata é uma Glock. Vamos pegar uma Glock pra ele. Nossa, que Glock badara. Teve flags, morfão. Quando o cara passa, teve... Ó, legal. Barata, porém legal. Vamos pegá-la. Vamos agora para a USP. Legal. Essa USP não está disponível. Cortex. Eu voto por Cortex, velho. O que o chat acha? Com certeza. Vamos na Cortex. Vamos agora pra Spauleira aqui, velho. M4A1. Bora. Ok. Ok demais. Ok demais. Chegou a faca dele. Legal. Aceitar. Veio testada em campo. StatTrek. Só a faca vale 1.200 reais. Chegou também a M4A1S. Veio bem desgastada. 10 doll. Alpezinha. Ai, se para aqui, velho. Aqui ia ser estouro. Para aqui. Tá bom. Será que essa Alpe melhora pra uma outra Alpe mais legalzinha? Eu falei que a Teres ia gostar de segurar na cobra, né? Então segura. Então vai segurar na cobra. Falei que ele ia gostar. Será que essa AK vira algo melhor? Mano, pra abençoar. Vai. Pra abençoar. Pra abençoar. Não abençoou nada. Mano, eu tenho que pegar essa AK pra ele. Falta só a AK. Vou depois dar mais 20 doll pra pegar uma AK pra ele. Foda-se. Vamos lá, guys. Pagamento bem sucedido. Entrou aqui mais 42 dólares pro menino. A galera do chat tá pedindo pra eu pegar uma Desert Eagle pra ele. Então eu vou abrir uma caixa de desert. Essa daqui foi boa, velho. Essa Desert é bonita? Essa Night? Vale bem, velho. A caixa custa 3. Ela vale 4. Não é bonita? Então vamos abrir mais suas. Pode deixar eu ir atrás da AK que eu queria. Primeiro eu tenho que pegar aqui a casinha pra ele. 11 dólares. Vai. 12 dólares a gente pode tentar uma Desert Eagle. Uma Desert Eagle, velho. Porra, essa Conspiracy é bem foda. 27%. 27%. É nossa. Legal. Hum... Pode, né? Legal! Mano, pegamos. Faca, Glock, USP. Interessante, velho. Conseguimos um total de 1.400 reais. Arredondando pra cima. Retiramos 260 dólares aqui na conta do inscrito. 260. E eu depositei pra ele, pra tentar pegar o inventário todo aqui. Eu depositei pra ele 150 dólares. E ele ainda vai poder participar do sorteio. 14 facas autotrônicas, valor de 36 mil reais. Mais... Bonita. Bonita, 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 né? Puta, que pariu. Que USP linda. Que USP maravilhosa, hein? Que USP maravilhosa, hein? Bonita. Bem bonita essa AM4. Você vai segurar até com gosto nessa Alp, hein? Fio de Tested, mas veio com Float praticamente de Minimal Air, né? Minimal Air começa no 0,15. Tá 0,20. Essa AK é maravilhosa, irmão. Lunático, quem falou que a... Falou que uma outra AK é mais bonita que ela. É o mesmo preço. Qual que ele falou mesmo? Legion of Anubis. Que absurda. E veio com uns adesivinhos legais, hein? O Nico, inclusive. Quem lembra? Que proporcionou pra gente um round espetacular. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Podia tá melhor. Podia tá melhor, mas tá bom. Podia tá bem melhor, né? Mas tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Então, meus lindos, quem quiser depositar aí no CSGO, né? Tipo, com 40 major, 40% de bônus. No dia 1º de dezembro, sorteio das facas autotrônicas pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri